Os mistérios na cidade bananeira não param de aumentar Debaixo da terra, a natureza sombria não para de crescer E agora com novidades A árvore do Kiwi está completamente segura Ela foi inteira modificada e agora está totalmente sombria Prendemos o Kiwi, mas ele escapou E o Lopers Reverso foi atingido em uma armadilha Os ursinhos não param de aparecer, estão por toda parte Mas afinal, o que eles significam? O que eles fazem? E por que tem tantos pelo mundo? É isso que vamos descobrir Lopers Reverso! Não, eu falei para ele não ir Era um sinal, o Kiwi tentou nos avisar Agora, será que ele está bem? Acorda, acorda! Acho que ele desmaiou Ou será que esse é o fim do Lopers Reverso? Lopers Reverso, acorda! Ai, que dor Estou achando que isso é fingimento Lopers Reverso, é o fim do mundo Você precisa acordar, vamos! Não adiantou Eu tenho uma solução Já que o Lopers Reverso morreu Eu vou morar no vulcão dele agora Ninguém encosta no meu vulcão! Estou vivo! Eu sabia que ia se funcionar Ai, ai, ai Para de drama, cara Para, levanta, levanta! Ai, ai, tá doendo, Lopers Realmente era uma armadilha Bem que você avisou Eu não avisei nada Olha ali, quem avisou foi o Kiwi Ah, Lopers, pelo visto o Guaxina está lutando contra as sombras É, ele está sendo dominado pelos poderes sombrios Ainda o real Kiwi, o nosso amigo, ainda existe E ele tentou nos avisar Escrevendo, fuja Mas você não quis acreditar nisso, né? E agora desmaiou aí Ah, Lopers, isso aí é coisa fichia Que é osso duro de oi Ah, sei Ah, Lopers, falando em osso Vocês me lembram de uma coisa incrível Olha só o que eu consegui fazer Finalmente chegou Uhul Chegou o quê? Por que você está tão animado? Ah, Lopers, você sabe bem que eu fiquei um mês fora Mas você sabe muito bem o porquê Eu estava numa turnê viajando Com os costeletas Sendo mais famoso do que nunca Esse papo de novo não, cara Você praticamente obriga os esqueletos tocarem E aprenderem música Não, Lopers, mas fica aqui, ó Fica bem aqui na minha frente Ah, estou aqui A gente foi para uma grande turnê Fizemos várias coisas Eu se tornei muito famoso E olha, eu fiz um encomenda E olha, chegou Olha para trás Ah, não Peraí O que é isso? Banda costeletas? Pode tirar isso agora É proibido Proibido divulgar isso aqui Não, Lopers Eu paguei bem caro Agora chegou O meu banner Ah, não Olha o que eu tenho aqui O mundo está acabando aqui Uma natureza Os poderes elementais Do que o Riz Está todo sombrio Dominando tudo E eu tenho que aguentar O Lopers e Versa Se achando um astro internacional Comenta todo mundo aí Nos comentários Costeleta Banda costeleta Tem o pé de frango Não, não, não Nada desse papo aí Que costeleto que é? Eu sou contra os costeletas Odeia as músicas Não, Lopers Você não fala isso Você vai ouvir Vai gostar Vai ficar ouvindo todo dia Temos que investigar Eu não sei se você está reparando Mas esses malditos ursinhos Não param de aparecer Olha isso Tem por toda parte Eles estão em todo lugar, Lopes Como que eles estão surgindo assim? Eles estão aparecendo em tudo Peraí Tem até de ponta cabeça ali Tem na minha casa Está em todo canto Foi o guaxinei Depois que tacou aquela granada de luz Ah, não sei Não sei Vamos, eu tive uma ideia Vem para o laboratório Vamos Vamos descer aqui Porque também Temos novas Ah, não Está por toda parte Até para o laboratório Quebra isso Eu acho que eu já sei Do que isso se trata O que é, Lopers? Eu estou curioso Conta Essa nova criatura Eu não sei se ela Se essa daqui é a imagem dela Ou se ela só está usando Um ursinho aleatório Que nem aqueles filmes Aqueles jogos de terror Que você vê um ursinho fofinho E de repente ele ganha a vida Ou isso é para colocar medo na gente Mas eu acho que eles acabaram se entregando E eu descobri o significado deles Ah, Lopers Eu não estou te entendendo Me explica Aqui temos mais uma prova Os espinhos A natureza Sombria É completamente consciente Ela é capaz De escrever E dizer mensagens Através dos espinhos E de todo esse monte de árvore Essa placa Essa mensagem Eu acho que eles acabaram Entregando tudo Você já reparou Que parece que o QE E essa criatura Está sempre Um passo à frente de nós Ah, isso aí é verdade Mas também Você sai gritando Que nem um doido Só que tudo que a gente fala Que vai fazer Não funciona Ou parece que eles já esperam isso E tem um plano contra a gente Ou seja Essa placa de estudo Estou observando vocês E como que eles fazem isso? Colocando esses ursinhos Em toda parte Uh, então ele tem vida, Lopers Não, não é isso Ele pode ser Câmera de segurança Ele pode ser como se fosse um vigia Os olhos dessa criatura Por toda parte Ouvir E saber de tudo O que está acontecendo Hum, Lopers Isso faz muito sentido Todas as vezes Aconteceu coisas misteriosas Como aquele monte de placa Quando estávamos construindo O túnel do QE Não vimos Nada Por que que tem mensagens Ali agora? Lopers Isso não é bom Isso não é bom Quebra isso E por que que você acha Que quando colocamos Câmeras de segurança aqui Não vimos mais nada Nos momentos onde acontecem Coisas estranhas Eu acho que a criatura Se aparece E se revela Quando vigiamos ela Ela coloca a cabeça do QE E a criatura Tenta se esconder Mas pelo contrário Esses ursos Só estão nos vigiando Então temos que descobrir Um jeito De vigiar eles Sem que eles percebam também Uh, Lopers Isso faz total sentido Ele não quer se revelar ainda Como assim ainda? Ah, Lopers Isso é coisa de vilão É o drama Que drama o quê? Eu acho que você não sabe O que está falando Isso a gente interrogar ele, Lopers Interrogar como? Isso aqui não é uma coisa viva Ele não fala Fala o que você tem a dizer agora Conta tudo É, a criatura deve estar te olhando Nesse momento E pensando Que pamonha Ele está falando com um urso Ele deve estar rindo de você Nesse momento Se esses ursos Foram realmente Uma câmera Algo para vigiar Com certeza Ele está nos vendo E nos ouvindo Nesse exato momento Aqui não tem urso Talvez aqui Ele não esteja mais nos ouvindo Não você pode nem mais ter privacidade Hoje em dia, Lopers É, pra você ver Olha aqui, ó Você não tem privacidade não Sua casa não está protegida não Olha o tanto de urso Ah, não O que esses ursos estão fazendo aqui? Tem por toda parte Vamos tirar isso tudo Nossa, isso aqui é antigo, hein? Isso daqui era da época da Entidade X Era o meu laboratório improvisado, Lopers É melhor a gente quebrar Todos os ursos que tem aqui É, e eu recomendo você quebrar Esse quadro ridículo Que tem na sua cozinha Não fala assim dos meus quadros São os meus gatos Gatos, não sorri Ele não tem essa boca Nem dentes assim O Tobias tem essa boca Não jogue ele Esse quadro é completamente ridículo E engraçado Comente o que vocês acham Que esses ursos são Por que que tem vários deles espalhados? Quando entramos A primeira vez na caverna Só tinha um Foi onde encontramos o primeiro E ele estava bem na entrada da caverna Mas ele está se espalhando E temos que tirar todos eles É, é, que que é isso aqui? Olha o tanto que tem Tá muito cheio Olha ali em cima A sua casa parece ser o lugar que mais tem Seja lá Se isso daqui realmente for uma câmera de segurança Ele quer te vigiá-la, Lopers Ah, deve ser porque eu sou um astro Com certeza não é por conta disso Mas eu acho que eles têm algo a mais ainda Se realmente eles estão sendo usados Para nos vigiar e observar Eu não sei se seria apenas isso Ele também pode representar um sinal Alguma coisa Afinal, o que significa ter tantos ursos assim Na sua casa? Lopers, eu peguei uns comentários Talvez eles possam ajudar Boa Eu quero ver todo mundo falando O que que esses ursos podem ser Mas antes vamos tirar todos eles no caminho E depois de uma boa varredura Destruímos todos os ursos Se eles for alguma fonte de espiões Câmeras de segurança Acho que agora ganhamos uma vantagem Pelo menos por algum tempo Lopers, olha esses novos comentários Tô chegando muitos Hum, deve ser uma nova entidade Será que os ursos, é... Eu acho que os ursos em si não Mas o que está por trás deles Eu não diria entidade Eu diria mais uma criatura mesmo Porque parece que é um animal Alguma coisa Lopers, na foto da árvore Tinha uma pessoa lá em cima Tão falando laboratório Aquelas fotos Foto da árvore Uma pessoa em cima Eu não reparei isso O bom que o pessoal tá atento a tudo Então tudo que vocês estão vendo Vão comentando Que estamos conseguindo ver E analisar depois Através das fotos Qual foto da árvore, hein? Ó, aqui tem foto Tem essas árvores aqui do início Ah, olha ali, Lopers e Verso Tá vendo? Na árvore do meio Mas aquilo ali não É uma pessoa Claramente é um urso Um ursinho Isso com certeza foi um dos primeiros Que apareceu Mas pelo visto Ele já estava nos vigiando Antes da caverna surgir Aqui, ó Na primeira floresta Ali, ó É, não dá pra entender direito Mas com certeza é, ó Tá vendo a lateral ali? Branca, ó Essa mesma lateral aqui Ah, verdade, Lopers Esse tempo todo Ele estava vigiando a gente Ali ele tinha a visão De todo o condomínio De toda a casa Ó, dá pra ver Que depois que a floresta Evoluiu Aonde nasceu a caverna Já não tem mais Nenhum ursinho ali Aí o ursinho passou A ficar Na entrada da caverna Ah, Lopers Isso é verdade A gente encontrou ele lá no começo É, é importante então Ele está nos observando Muito antes do que a gente pensava Lopers, o Kiwi passou pelo túnel E ele estava com sangue? Não, não deve ser o Kiwi Deve ser a criatura Deve ser aquela criatura Que a gente viu na câmera, Lopers Lopers usa seus poderes Pra espionar o Kiwi E fala pra Aninha Se transformar em ar Você consegue usar seus poderes De lava e água Já que o Kiwi Está sem os poderes elementais Ah, mas agora Já sabemos Que o Kiwi não está sem poderes Ele só está sendo controlado E os poderes dele Estão completamente Diferentes É, mas isso é uma boa ideia Podemos falar pra Aninha Pra ela se transformar em ar Em vento E espionar O que acontece Dentro da árvore Lopers faz um bunker secreto Embaixo da terra Juntando todos os elementos Menos o elemento do Kiwi Pra vigiar ele É, o bunker já temos, né Só precisamos talvez Proteger mais Pro Kiwi não ter acesso A parte subterrânea Ah, Lopers Mas isso a gente já descobriu Uma grande vantagem Os ursinhos são câmeras E eles estavam vigiando A gente esse tempo todo Até agora Achamos que eles são apenas câmeras Mas eu não sei Tem algo, Lopers e Verso Que eu sinto Que eles são algo a mais Não são apenas câmeras Robóticas Pra nos vigiar Lopers, eu acho que eles são Uma espécie de sinal Aonde eles estão A gente tem que ficar De olho, Lopers É, é isso que eu acho também Mas agora Tiramos tudo Não tem mais nenhum urso Espalhado pelo mundo Aonde eles aparecerem agora Vamos ficar atentos Porque isso vai significar Alguma mensagem de alerta Que algo vai acontecer Naquele lugar Eu também acho, Lopers Matamos a charada Tamo um passo à frente Mais um comentário Eu já disse Eu já disse que é melhor A gente não contar Congeladinho Nesse novo mistério Eu acho que ele vai demorar Pra voltar ainda Então não vamos contar com isso É apenas eu Você e a Nia Contra o Kiwi E essa criatura Fala Nianinha Vamos lá na casa dela Já já ver o que ela está fazendo Precisamos de toda a ajuda dela Lopers, pode ser outro vilão Pior que a Matrix É, eu estou começando a achar Que é isso mesmo Lopers e Verso Porque não faz um centro de espionagem Contra os vilões e entidades É, basicamente é o nosso bunker Podemos fazer um upgrade Um bunker nível 2 Espalhar câmeras E torres elementais Por todo o condomínio Assim Vamos vigiar todos os cantos Lopers, eu estou esquecendo A coisa mais importante Ele diz que ama você e eu É, isso foi legal Isso foi legal Muito obrigado Vocês estão ajudando muito E assim como fizemos com a Matrix Precisamos ainda mais da ajuda Dos comentários de vocês Vamos falar com a Aninha Rápido, Lopers Ela deve saber de algo Oi, Aninha Vocês precisam de alguma coisa? O mundo inteiro está sendo modificado Pela natureza Sombria Ah, eu estou vendo mesmo Que criou uma floresta Aqui na frente da nossa casa Também uma caverna Sombria Ei, precisamos da sua ajuda Aninha Tivemos a ideia De você virar vento E explorar Porque é impossível Entrar na casa do Kiwi Eu não sei se você já viu Como está a casa dele Eu vi sim Ela foi inteira modificada Parece que está meio sombria E não conseguimos entrar Porque está 100% segura Só você é algodão doce Com seus bandeiros de vento Vai conseguir entrar lá Ah, eu não sou algodão doce Mas até que é uma boa ideia Mas isso ainda assim pode ser arriscado Você por acaso está sabendo Desses ursinhos que andam aparecendo? Ah, ele até que é fofinho Mas o que é isso? São da nova criatura Que está junto Controlando o Kiwi Com esses poderes sombrios Suspeitamos que aonde ele está Vai acontecer algo Como se fosse um sinal Então tira ele da minha casa Vai que ele está aqui E a minha casa seja destruída Não, não Também não é assim Ah, também achamos Que ele pode ser Uma espécie de segurança Porque aonde ele está Ele está nos vigiando Mas o motivo Para tirar ele É da minha casa Mas espera aí Você não conhecia? Não apareceu nenhum Aqui na sua casa? Não, eu não vi nenhum desse É a primeira vez Que eu estou vendo Espera aí Lopers e Verso Talvez os comentários Do pessoal Façam sentido agora Não precisamos Criar um bunker Ou até mesmo Reforçar o bunker Que já temos Muito menos criar torres Eu não estou te entendendo Lopers, o que você quer dizer? A casa da Aninha voa A Aninha também Ou seja A natureza sombria Ela não está dominando tudo Através dessas raízes de espinhos A árvore aqui A árvore do kiwi A caverna gigante Debaixo da terra Sim Lopers Mas o que tem a ver? Que é a natureza É o poder de terra Ou seja As árvores de espinhos As raízes Isso nasce na terra Para baixo No subterrâneo E o nosso bunker É onde? É no subterrâneo Não vai adiantar Uma hora ou outra Ela vai acabar Dominando tudo Debaixo da terra O que a gente tem que fazer É viver que nem a Aninha A única casa Que não foi afetada E o fato dela estar Não leve a mal Mas desconectada Da terra Por conta dos poderes dela Ela está voando Flutuando As raízes A natureza Os poderes sombreus Não chegam aqui Algo da Otáce Levanta o meu vulcão Ah, eu jamais feri Uma coisa dessa Ela tem que levantar Meu vulcão Não, não, não Aqui levantar seu vulcão Mas peraí A Matrix já fez Na minha casa Uma base Agora vocês querem Fazer dela uma base Não, mas peraí Aninha Dessa vez a base A base é boa A base é nossa Seria nosso novo esconderijo A nossa base Longe de toda a natureza Sombria Todas as raízes De espinhos Uhul Isso aí Aninha Deixa a gente fazer A nossa base Aqui E o nosso novo bunker E agora percebemos Que o nosso bunker Está completamente Vulnerável Porque ele está Debaixo da terra E o que mais Está debaixo da terra As sombras As raízes Aquela caverna Sombria Isso não faz sentido Hummm Com uma condição Se vocês decorarem A minha casa Eu deixo vocês Passarem tempo aqui E criamos a base Para investigar Tudo o que está acontecendo Na cidade bananeira Mas só se construírem E decorarem A minha casa antes É Lopers e Versa Agora deu ruim Vamos ser obrigados A decorar a casa da Aninha Uhul Eu gostei Eu vou trazer meus caixões Meus esqueletos Tudo pra cá Nada disso Essas coisas horripilantes Tá bom Aninha A gente decora Sua casa Mas aí Vamos transformar dela O nosso novo laboratório Vocês podem usar O segundo e terceiro andar Inteiro pra vocês O primeiro andar Eu quero todo decorado Ah então temos Esse andar aqui E aqui ó Nossa tem bastante espaço Isso aqui vai ser Um novo laboratório Lopers e Versa Tem a casa da Aninha Uma das maiores Tem muito espaço Pra gente colocar Todas as imagens As provas Até mesmo construir Alguma coisa Alguma máquina Se precisar Uhul É bem espaçoso Lopers Gostei E lembra que o pessoal Tava comentando De construir algo Pra gente conseguir Vigiar tudo Não precisa Só o fato Da gente já tá Aqui na casa da Aninha A gente consegue Não sei se você tá reparando Dá pra vigiar E observar tudo Olha isso Dá até pra ver O que acontece Na casa do Kiwi Aqui de cima Porque lá de baixo Por conta dos portões Dos muros Não dá pra ver Oh Lopers perfeito Aqui é o melhor lugar Na cidade atualmente Ô Aninha Você consegue subir mais Mover pro lado Caso a gente precisa Mover a sua casa Claro Ela é uma ilha Eu posso levar ela Pra onde eu quiser Com meus poderes de ar Ah então fechada Aninha Vamos lá Para esse verso Depois a gente só precisa Dar um jeito De decorar a casa dela Mas é bom A gente manter o bunker Subterrâneo Pra enganar a criatura E ele pensar Que a gente tá atrasado Então podemos colocar Pistas falsas E antigas lá embaixo Vamos dar um passo À frente dele Porque quando ele nos espionar Ele vai achar Que estamos pra trás Mas na verdade Isso foi tudo planejado Muito bom plano Ainda bem que eu pensei Em tudo Lopers Pensa em tudo Você não disse nada Até agora Eu acho que É melhor a gente ir no Josebas Pra já ver os itens Que vamos precisar Pra casa da Aninha Pera aí Lopers e Verso A gente não tinha tirado Todos os ursinhos Da casa do geladinho Olha ali Lopers Tá cheio de urso Tem muito aqui Pera aí Isso Isso não é normal Vamos ver Ó A sua casa tá vazia A minha parece tá vazia A Aninha não tinha nada É Lembra aquela coisa Que eu disse Que os ursinhos Pode significar alguma coisa Ah Lopers Isso é um sinal Que alguma coisa Vai acontecer aqui Na casa do geladinho Será que ela é a próxima Da lista Que lista Lopers Eu não tô te entendendo A ser controlada Pela natureza sombria Pra ser modificada Igual aconteceu Na casa do Kiwi Isso até que faz sentido Lopers Ou ele só tá querendo Observar todos os cantos Da casa do raspadinha Não Essa criatura Não deve ser pamonha Que nem você Isso daqui Não é só pra observar Se ele quisesse observar Ele colocaria um no canto E via tudo Mas olha isso Parece que tá dominado Ah Lopers Isso não tá me cheirando bem Vai acontecer alguma coisa Com a casa do geladinho Significa que pode acontecer Com as nossas Não Meu vulcão Não Lopers Não Não E o geladinho Nem tá aqui Pra defender A própria casa Porque ele Com poderes elementais De gelo Seria o melhor Pra proteger A própria casa De gelo dele Os nossos poderes Vai ajudar Mas nem tanto Temos que criar O nosso novo bunker Encontrar essa criatura Já descobrimos Pra que servem Esses ursinhos Que estão aparecendo Agora Temos que parar A criatura sombria Em uma grande Transcrição e Legendas Pedro Negri